Debaixo de um jurema, eu vi uma folha no chão Debaixo de um jurema, eu vi uma folha no chão Jurema, jurema sagrada, meu glorioso São Sebastião Jurema, jurema sagrada Malungui o cordão de ouro, malungui o cordão de prata Malungui o cordão de ouro, malungui o cordão de prata Me abre todos os caminhos no meio dessa mata Me abre todos os caminhos no meio dessa mata É um doutor do mundo, advogado de todos É um doutor do mundo, advogado de todos Ô mestre Geraldinho, como vai vossa mercê, anda reis Anda rei, nagoa, anda reis Ô mestre Geraldinho, como vai vossa mercê, anda reis Malungui tá de ronda Quem mandou foi julgar Malungui tá de ronda Que a jurema manda Malungui tá de ronda Quem mandou foi julgar Malungui tá de ronda Que a jurema manda Na mata tem um negro Este negro era escravo Lá na mata tem um negro E esse negro era escravo Foi por conta da sua ciência Que se tornou um cabuclo coroado Malunguinho foi a mata Ele foi ver a sua mesa Malunguinho foi a mata Ele foi ver a sua mesa Ele foi e ele é O rei da jurema Eu fui no meio das matas Oferta frutas de vinho Eu fui no meio das matas Oferta frutas de vinho Balancei a maraca Chamei pro rei Malunguinho Eu balancei a maraca Chamei pro rei Malunguinho Oi, salve o rei Malunguinho Oi, salve o rei Malunguinho Eu pedi força e ciência Pra ele abrir o caminho A coroa do rei É seu chapéu A força que tem Vem lá do céu É um rei É um rei É um rei Coroa Malunguinho É um rei É um rei bem chegado Olha, vai, malunguinho O ser de barra de couro Sua coroa de espinho O ser de barra de couro Sua coroa de espinho Eu tô na mesa da jurema assim Eu sou rei do malunguinho Tô na mesa da jurema assim Eu sou rei do malunguinho Pará, vai, reis malunguinho Malunguinho É o rei das matas É o rei das matas Ele é o reis malunguinho Malunguinho É o rei das matas É o rei das matas Ele é o reis malunguinho Cerca, cerca, concesca a boca E tira as flechas do caminho ao rei do rei Malunguinho estala nas matas Certamente abrindo mesa Malunguinho estala nas matas Certamente abrindo mesa Cerca, cerca, concesca a boca E tira as flechas das vilas do rei do rei Cerca, cerca, concesca a boca E tira as flechas das vilas do rei do rei Reis Malunguinho dos portões de espinhos Reis Malunguinho dos portões de espinhos Reis Malunguinho, bota estrépio no caminho Pra o inimigo não passar Reis Malunguinho, bota estrépio no caminho Pra o inimigo não passar Reis Malunguinho dos portões de ouro Reis Malunguinho dos portões de ouro Reis Malunguinho das minhas chaves e o tesouro Reis Malunguinho das minhas chaves e o tesouro E monte essa que nela eu vou entrar Que nela eu vou entrar é como esse caboclozinho Ex-malunguinho, bote estrepe no caminho, pra inimigo não passar Ex-malunguinho, bote estrepe no caminho, pra inimigo não passar De onde vem as forças, vem do rio de Jordão De onde vem as forças, vem do rio de Jordão Salve a barquinha, o grande mestre Salomão Salve a barquinha, o grande mestre Salomão Sou bonirem afar, olha vai rei malunguinho Salve a barquinha, o grande mestre Salomão Que a Jurema manda Que a Jurema manda Que a Jurema manda Firmem meu ponto sim No meio das matas sim Firmem meu ponto sim No meio das matas sim Salve a coroa sim Ex-malunguinho Salve a coroa sim Ex-malunguinho Firmem meu ponto sim No meio das matas sim Salve a coroa sim Ex-malunguinho Salve a coroa sim Ex-malunguinho Salve a coroa sim Ex-malunguinho Malunguinho Ai eu tava na estrada Meu chapéu é furadinho Tava no caminho esperando Malunguinho Malunguinho na mata Malunguinho na mata Malunguinho Abre-te mesa de ouro Fecha-te portão de espinho Abre as portas e as janelas Malunguinho tá no caminho Abre as portas e as janelas Malunguinho tá no caminho Malunguinho Abre as portas e as janelas Malunguinho tá no caminho Malunguinho Malunguinho andou, andou Que Jesus mandou andar Malunguinho andou, andou Que Jesus mandou andar Bota as trevas no caminho Pro inimigo não passa Bota as trevas no caminho Pro inimigo não passa Abre-te mesa de ouro Fecha-te portão de espinho Abre as portas e as janelas Malunguinho Abre as portas e as janelas Malunguinho tá no caminho Abre as portas e as janelas Malunguinho tá no caminho Malunguinho andou, andou Que Jesus mandou andar Malunguinho andou, andou Que Jesus mandou andar Bota as trevas no caminho Pro inimigo não passar Bota as trevas no caminho Que inimigo não passar Malunguinho me afirme o ponto Malunguinho me abre a mesa Malunguinho me afirme o ponto Malunguinho me abre a mesa Quero um ponto no portão Quero um ponto de defesa Quero um ponto no portão Quero um ponto de defesa Malunguinho me afirme o ponto Malunguinho me abre a mesa Malunguinho me afirme o ponto Malunguinho me abre a mesa Peço um ponto no portão Quero um ponto de defesa Quero um ponto no caminho Quero um ponto de defesa Quero um ponto no terreiro Quero um ponto de defesa Peço que me abra a gira Quero que me abra a mesa Peço que me abra a gira Peço que me abra a mesa Peço um ponto no portão Peço um ponto de defesa Peço um ponto no portão Peço um ponto de defesa Peço um ponto, não importa Peço um ponto de defesa Eu tava na pereira, joguei a fumaça pro ar Tava na pereira, joguei a fumaça pro ar Eu tava na pereira, joguei a fumaça pro ar Peço um milho e balanço o maracá Peço um milho e balanço o maracá Peço um milho e balanço o maracá Tava na pereira, joguei a fumaça pro ar Tava na pereira, joguei a fumaça pro ar Peço um milho e balanço o maracá Milho e balanço o maracá Fiz o milho e balanço Maracá Tava na pedreira e eu joguei minha fumaça Tava na pedreira e eu joguei minha fumaça Foi fiz o milho e balanço Maracá Fiz o milho e balanço Maracá Peneira o milho, balança o maracá Piso o milho, balança o maracá Sacoda o milho e balança o maracá Piso o milho e balança o maracá E balança o maracá E balança o maracá Balança o maracá Balança o maracá Balança o maracá Piso o milho e balança o maracá Pelera o milho e balança o maracá E lá na massa tem foi ó Lá na massa tem foi ó De quem é? De quem é? De que? Lá na mata tem coiote De quem é? Rei malungu De quem é? Rei malungu Na mata tem coiote Na mata tem coiote De quem é? Rei Malunguinho E quem é Rei Malunguinho Malunguinho tava na mata Com setenta batalhão Malunguinho tava na mata Com setenta batalhão Pega, pega o inimigo E derrubar, jogar no chão Pega, pega o inimigo E derrubar, jogar no chão Pega, pega o inimigo Derrubar, jogar no chão Derrubar, jogar no chão Malunguinho tava na mata Com setenta batalhão Malunguinho tava na mata Com setenta batalhão Pega, pega o inimigo E derrubar, jogar no chão Derrubar, jogar no chão Derrubi, joga no chão Derrubi, joga no chão Malunguinho tava na mata Com certeza batalhão Malunguinho tava na mata Com certeza batalhão Pega, pega o inimigo e derrubi, joga no chão Pega o inimigo, derruba, joga no chão Pega o inimigo, derruba, joga no chão Malunguinho tá de ronda Quem mandou foi chutar Marundinho tá de ronda Que a Jurema manda Marundinho tá de ronda Quem mandou foi chutar Marundinho tá de ronda Que a Jurema manda 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 Malunguinho tá de ronda Quem mandou foi chucar Malunguinho tá de ronda Que a Jurema manda Malunguinho do mundo É um rei real Malunguinho no mundo Eles vêm trabalhar Malunguinho no mundo É um rei real Malunguinho no mundo Eles vêm trabalhar Triunfei, 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 triunfa Triunfa malunguinho no meu Jurema Triunfa, 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 triunfa Triunfa malunguinho no meu Jurema Malunguinho no mundo É um rei real Malunguinho no mundo Ele vem trabalhar Ele vem trabalhar Malunguinho no mundo É um rei real Malunguinho no mundo Ele vem trabalhar Triunfa, 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 triunfa Triunfa malunguinho no meu Jurema Triunfa, 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 triunfa Triunfa malunguinho no meu Jurema O rompo da madrugada atrovechou Corisco das nuvens desceu Corisco das nuvens desceu O rompo da madrugada atrovechou Corisco das nuvens desceu Eu tô saudando o malunguinho Que na Jurema desceu Eu tô saudando o malunguinho Que na Jurema desceu O rompo da madrugada atrovechou Corisco das nuvens desceu O rompo da madrugada atrovechou Corisco das nuvens desceu Tô saudando o malunguinho Que na Umbanda desceu Tô saudando o malunguinho Que na Jurema desceu Tô saudando o malunguinho Que lá nas matas desceu Tô saudando o malunguinho Que nessa casa desceu Tô saudando o malunguinho Que nessa mesa desceu Tô saudando o malunguinho Tô saudando o malunguinho Tô saudando o maluquinho que na jurema desceu O ronco da madrugada atrovechou Curisco das nuvens desceu Ronco madrugada atrovechou Curisco das nuvens desceu Eu tô saudando o maluquinho Que na jurema desceu Mata essa, que nela eu vou entrar Que nela eu vou entrar com meus caboculinhos Mata essa, que nela eu vou entrar Que nela eu vou entrar com meus caboculinhos É do riz maluquinho É do riz maluquinho Vá levando o contrário e abrindo o caminho Mata essa, que nela eu vou entrar Que nela eu vou entrar com meus caboculinhos Mata essa, que nela eu vou entrar E nela eu vou entrar com meus caboculinhos Mata essa, que nela eu vou entrar com meus caboculinhos Mata essa, que nela eu vou entrar com meus caboculinhos Mata essa, que nela eu vou entrar com meus caboculinhos E traz meu ponto de defesa Mata essa, que nela eu vou entrar com meus caboculinhos Mata essa, que nela eu vou entrar com meus caboculinhos Mata essa, que nela eu vou entrar com meus caboculinhos Eu aqui, abrindo mesa, flecha, flecha, meu caboclo, que traz meu ponto de cimesa. O malunguinho, meu fêmeo ponto, o malunguinho, me abra a mesa. O malunguinho, meu fêmeo ponto, o malunguinho, me abra a mesa. Eu quero um ponto nesta casa, quero um ponto de descer. Eu quero um ponto nesta casa, quero um ponto de descer. O malunguinho, meu fêmeo ponto, o malunguinho, me abra a mesa. O malunguinho, meu fêmeo ponto, o malunguinho, me abra a mesa. O malunguinho, meu fêmeo ponto, o malunguinho, me abra a mesa. Eu tô te chamando, malunguinho, malunguinho. Eu tô te chamando, eu só peço a malunguinho. Eu tô te chamando, eu tô te chamando, eu só peço a malunguinho. Eu tô te chamando, eu tô te chamando, eu só peço a malunguinho. Eu tô te chamando, eu tô te chamando, eu só peço a malunguinho. Eu tô te chamando, eu tô te chamando, eu tô te chamando, eu só peço a malunguinho. Eu tô te chamando, eu tô te chamando, eu só peço a malunguinho. Eu tô te chamando, eu tô te chamando, eu só peço a malunguinho. Eu tô te chamando, eu tô te chamando. Eu tô te chamando. Eu tô te chamando. Eu tô te chamando. Eu tô te chamando.